O luxo do bairro, não fala, o rapaz lhe mandou um uaué, quem conhece o uaué? Uaué! Bramilão! Quem? Não se pode brincar com a Stane, se não é mais uma sinagoga, nem uma religião para brincar com ele, essa é a igreja de Jesus Cristo, Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e aplauda-se a Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia! Sabe o que aconteceu com o régulo? Pela primeira vez eu vi que régulo afinal é soba, o moçambicano que falou, o nosso regulo, o soba falou de manhã, à tarde a casa caiu, no dia seguinte morreu, a casa caiu, todos estavam em casa, paredes, tento, tudo desabou, não choveu, não fez vento, estão a investigar para saber o que aconteceu. Foi no hospital, falou como falava o Timo Pinda, foi aonde? Não se pode brincar com a Stane, diga amém! Amém! Um pastor da Mundial, no Alto Garça, mandou mensagem no grupo a dizer, ai aquele homem da África, aquele é um bruxo, fez erro, aquele é um bandido, está a enganar o povo, me falaram, e eu mandei a oração, disse, manda esse áudio para ele, e a senhora mandou para ele, disse, só se eu não fui enviado por Deus, você vai fugir como pássaro, a mesma coisa que eu falei a Eduardo Santos, diga aleluia, sabe como é que está? A igreja fechou lá, eu também falei, por causa de você até realizou o problema da igreja mundial, aleluia! falência, ele agora, já era mundano, mundano assumido, vai na lávora, trabalha aí, vida destruída, diga aleluia, aplauda o Senhor Jesus Cristo, glorifique a Deus, nós não viemos para destruir almas, mas aquele que se colocar no caminho de Deus, vai ver a força da mão de Deus, está escrito, dura a coisa, acrescenta, recalcitrar contra os aguilhões, você quer dizer amém? Então estão aqui, os discípulos da STN, SJ, preparados para assaltar o mundo, assaltar no bom sentido, para ganhar almas, assim como eu sigo as pisadas de Jesus, eles também são obrigados a seguir as minhas pisadas, o fogo são almas, e não é as coisas do povo, você quer dizer amém? Almas não para eles, almas para quem? Para Jesus, bem forte para Jesus Cristo. Então, vocês vão presenciar, começa aqui, e na semana passada, o primeiro pastor, o primeiro pastor de Angola, saiu de Angola e foi enviado fora de Angola, foi para Portugal, o primeiro, o primeiro, e eu disse, hoje começou, aleluia, aquilo que Deus falou há muito tempo, então eles estão a ser preparados para ir para as províncias, e para outras nações do mundo inteiro, amém? Levantem as mãos todos para o pastor, e vocês estendem as mãos aqui para eles, digam aí o povo aí, Senhor Jesus, a tua palavra diz, que a seara é grande, mas tem poucos ser ferros, digam, manda ser ferros, manda trabalhadores para a tua palavra, envia, Senhor, mais ser ferros para irem para o mundo, pai consagra todos eles, consagra Jesus, que o som do Espírito cala sobre eles, revista eles com o teu poder, proteja eles e as suas famílias, em nome de Jesus, eu apresento a cada discípulo, nas tuas mãos, pois o mundo está a clamar, o mundo está a clamar, o mundo está a chamar a este ano, o mundo está a dizer, ajuda-nos, passa a Macedônia, e nós passaremos a Macedônia, para ajudar o povo que está em trevas, nós, esses são os que estão a ser preparados, ó Deus, em nome do pai, do filho, e do Espírito de Jesus Cristo, você que lhe diz amém, bem forte para Jesus Cristo, aplaude, 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 aplaude ao Senhor Jesus Cristo, glorifica Jesus, glorifica Jesus Cristo, glorifica Jesus de novo, glorifica Jesus de novo, glorifica Jesus de novo, glorifica